Deus salve o reino! Salve! Há décadas, Montemor é governado por Grisélia, uma rainha justa e honrada. Seria este o mais afortunado dos reinos se não lhe faltasse o mais precioso dos bens, a água. Ao contrário de Montemor, a água é abundante no reino de Artena, governado pelo rei Augusto. E por isso foi selada uma aliança entre os dois reinos. A água de Artena, em troca do minério de Montemor. O que existe há décadas não é uma aliança entre os dois reinos, mas sim uma amizade entre seus monarcas, velhas monarcas. Mas o futuro de Montemor e Artena pode depender de uma escolha. Quem é você? Meu nome é Amália. Nossa Alteza sabe que nem um nobre, principalmente o príncipe herdeiro, jamais poderia se casar com uma pebeia. Eu me apaixonei por ela. E tudo o que eu quero daqui, agora. Alguns de nossos aliados sequer reconheceriam essa união. eu sei quais seriam as consequências e eu estou disposto a enfrentá-las. Vivemos novos tempos. Atenção, guerreiros! Nós precisamos fortalecer o nosso exército. Vejo que a princesa tem grandes planos para o futuro de vosso reino. Guerra? Mas guerra contra quem? Avante! Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. O que vai acontecer agora? Nada que nos repare. Em janeiro, Deus salve o rei. A nova novela das sete. E nada que nos repare.